Música Olá, começa agora o Religar e Conhecimento e Religião. A religião como saber ético. Qual a proposta ética nas diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil? No programa de hoje eu converso com o professor Matheus Oliveira Souza, mestre em ciências da religião pela PUC Minas. Ele veio falar sobre religião e ética nas diretrizes gerais da CNBB. Seja bem-vindo, Matheus. Prazer recebê-lo aqui no Religar. Obrigado pelo convite e é isso aí. Que bom. Olha, você pode acompanhar o Religar e também pelo YouTube. Basta procurar pelo canal Religar e Conhecimento e Religião. Se inscreva em nosso canal, comente os nossos vídeos e compartilhe o Religar com os seus amigos. Matheus, você fez essa pesquisa no seu mestrado em ciências da religião sobre a questão do discurso ético, perspectiva ética nas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Como é que você conseguiu fazer um mapeamento de mais de 40 anos de diretrizes? Como é que foi o percurso desse seu trabalho? A CNBB se pronuncia por diversos documentos, entre eles as diretrizes. As diretrizes são como o farol que ilumina os outros documentos. Inclusive, há uma passagem em que elas dizem isso, que é a lente através da qual a CNBB se pronuncia de maneira mais precípua. Assim, eu imaginei, olha, como eu vou fazer para poder... Realmente, são 40 anos. Mas como são somente 11 documentos, eu já comecei a diminuir. Depois eu pensei... A recortar o trabalho. Depois eu pensei... Não dá para falar de tudo, porque ele tem liturgia, tem teologia, tem filosofia e mais um monte de matérias. A sua formação de base é filosofia? Filosofia. Eu sou filósofo. E terminando agora o direito. Então eu pensei... E se eu trabalhasse a ética, que é alguma coisa extremamente atual, contemporânea? Estamos em uma crise ética. Então tem uma certa relevância e ligasse isso com a religião, já que a religião é também um saber ético. E aí, então, eu tentei ler quais eram as referências éticas e as propostas éticas dos textos. Recortei bastante. Ainda tem muita coisa para ver nos textos. Não, o seu trabalho ficou muito interessante. E você teve que, inclusive, estudar a história da CNBB, os começos da conferência. Fala um pouco para nós desse momento. Como é que surge a CNBB? Pois é. A CNBB surge no movimento de uma teologia da colegialidade. Para a Igreja Católica, a colegialidade é quando os bispos se entendem como irmãos de um colégio, de um grupo, e não apenas como cada diocese, cada prelado, como sozinho. Mesmo o Papa, ele está dentro de um colégio, de iguais que se amam e que junto trabalham. Essa teoria estava sendo bem trabalhada antes do Conselho Vaticano II. Lembremos que a CNBB nasceu em 1952. E o Conselho Vaticano II, algumas, mais de uma década depois. Termina em 1965, não é? Isso. Então, já havia essa teoria da colegialidade que estava girando no mundo católico. E, por causa dessa teoria, mais ou menos na década de 50, começaram a nascer várias conferências nacionais de bispos aqui na América Latina. Aqui no Brasil em especial, contou muito para o nascimento a ação católica. A ação católica foi um movimento que nasceu na França, foi trazido para a experiência brasileira, e contou com pessoas como, por exemplo, o Dom Helder Câmara. Ele teve um papel importante no surgimento da CNBB. Foi. Inclusive, ele foi... Ele era de frente da ação católica e depois ficou também como na frente dos bispos, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O interessante é que os bispos tiveram, na ação católica, a primeira experiência real, concreta de colegialidade, porque antes os bispos do Brasil viviam sob o padroado, que era um regime que tolia um pouco da liberdade deles e dava a decisão para o império, para os reis do Brasil. É a república que interrompe esse processo. Ainda bem, porque aí, então, a igreja pôde se reorganizar de uma outra forma. A ação católica ajuda a entender a visão dos leigos e a colegialidade. Aí ficou fácil. E como tudo já estava preparando, se levando para o Conselho Vaticano II, esse ambiente fez com que a CNBB nascesse. Sim. E o pós-Vaticano II? Então, começa lá na década de 50, o Conselho Vaticano II, a segunda metade dos anos 60, do século passado, do século XX, como é que o Conselho Vaticano II promoveu alguma mudança na conferência, incentivou? Não sei se eu diria mudança, mas eu acho que eu diria que ele deu firmeza para a conferência. Aquela realidade que já vinha há mais de 10 anos existindo, que era a conferência da SNBB, ela ganhou uma maior relevância, porque se diz muito nos documentos como a Luminense, o Cristo dos Dóminos, etc., sobre a figura e o papel central do bispo na igreja, ao mesmo tempo que fala da participação do leigo. Então, ficou muito bom para a CNBB ter um respaldo que seja externo à sua ação. Lembrando que a CNBB não trabalha como um órgão despótico. Não é que a CNBB manda de cima para baixo e as dioceses obedecem como ovelhas. Há um sentido muito grande de participação em comunhão. E essa teologia da participação na comunhão veio justamente dos nossos padres conciliares. Sim. Olha, nessa temática aí de diretrizes, desde o início da CNBB se falava em diretrizes, era um outro modelo. Como é que a CNBB se expressava? Na verdade, eu gosto de dizer que as diretrizes e a conferência, elas se implicam mutuamente. Sim. Elas são o resultado normal, natural da CNBB, porque a CNBB não trabalhava antes com diretrizes. Ela teve uma coisa parecida com o plano de emergência, depois ela fez o plano de pastoral de conjunto, o PPC, e depois ela faz a primeira diretriz em 78. Então, ela leva quase 20 anos, mais de 10 anos, 18 anos talvez, para lançar a primeira diretriz. Houve, então, um caminho, uma tomada de consciência bem devagar, em que a CNBB foi entendendo quais eram os melhores caminhos. Ela lança primeiro o plano de emergência, depois o plano de pastoral de conjunto, e ela retoma a primeira diretriz, em 78, em cima do plano de pastoral de conjunto, que também já havia pego o seu projeto em cima do plano de emergência. Você fala no seu trabalho que uma maneira de compreender o que é a Igreja Católica no Brasil é através da conferência e desses documentos, das diretrizes da ação pastoral. Eu vi que você organizou esse conjunto de diretrizes, esse conjunto de documentos em três blocos. O que é que te levou a organizar os documentos dessa forma e quais são esses três blocos? Realmente, as diretrizes são o modo de entender a CNBB. Tanto é assim que essa divisão não é minha, é da própria CNBB. Eu não sei se ela foi muito consciente ao fazer isso, enfim, entender a mente de alguém que escreve é difícil. E ainda mais se trata de um colegiado escrevendo, não tem um autor. Pois é, tudo votado, as diretrizes nascem em uma votação em cada assembleia, de cada três ou quatro anos. Pois é, vou retomar a pergunta. Tem dois textos, um que é a reedição de 2004 do PPC, do Plano de Pastoral de Conjunto, e uma introdução, se não me engano, de 98, em que a CNBB mesmo diz que há três fases. Ah, sim. Você então replica esse entendimento, né? O critério não é meu, o critério é deles mesmos. E eles dizem o seguinte critério, que o primeiro grupo de diretrizes, ela está embasada no PPC, Plano de Pastoral de Conjunto. E versa sobre algum tipo de assunto, por exemplo? Muitos assuntos, muitos assuntos. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. O segundo é porque eles mudaram a técnica, quando eles mudam a técnica de organização das diretrizes, que é em cima de quatro exigências, eles começam uma segunda fase, e a terceira fase, ela começa depois de Aparecida. A Conferência do Psicopado Latino-Americano, que aconteceu em 2007. E é tão claro isso, que é realmente um terceiro grupo, que deveriam lançar a edição de 2007, obviamente em 2007, mas deixaram para 2008, dada a conferência. Estava programada para sair em 2007, mas saiu em 2008 porque eles queriam retomar, primeiro ver o que aconteceu na conferência, para depois aplicar isso, nas últimas três, que, portanto, fundam o terceiro grupo. Mas sobre o que você perguntou, Flávio, as diretrizes versam sobre muitas coisas. Então a gente podia, já que são muitos assuntos, a gente podia deixar para o segundo bloco, que a gente tem mais tempo para desenvolver. Certo. Está bem? Nós vamos fazer um breve intervalo aqui no Religare, voltamos já.